O CULPADO O CULPADO O CULPADO O CULPADO Se a sociedade não punir os culpados, ele irá. O CULPADO Ele defende os inocentes, mas para os culpados, ele não dá nenhum aviso e não mostra nenhuma piedade. O que é isso? Trouba. Dolph Lundgren. Louie Gossett Jr. Mr. P! Feliz hunting! The Punisher. From New World International. Sobre. Beleza. Close! Oh, se você can. Stevie, o stamps, a meio canto -, O que é isso?